Olá, meu nome é Bel Oliveira e eu vim te buscar pra gente passar o final de semana juntos aqui em Barcelona. Bora? O primeiro passo do meu dia foi tomar um café, eu sempre tomo café, enfim, eu não gosto de café, mas eu sempre tomava café quando eu comecei a tomar, que foi em 2017, eu sempre tomava com açúcar, e aí depois eu comecei a colocar outras coisas tipo leite de coco, e aí depois eu comecei a tomar com creme de leite, mas aí, enfim, ano passado eu resolvi tomar café sem açúcar, porque eu não gosto, acho que eu nunca vou gostar, então ficar enfeitando café não tinha muito sentido pra mim, comecei a tomar sem açúcar. E eu só tomo mesmo pra acordar, porque senão fica difícil. Aí depois dessa explicação do café, eu ia fazer exercício, mas aí eu entrei na internet, né, aquele buraco da internet, e aí eu encontrei um curso que eu queria fazer, já fazia um tempo que eu queria fazer, tava esperando a inscrição abrir, aí eu recebi um e-mail falando que esse curso tinha aberto, e aí comecei a pesquisar sobre, né, o curso, é quando eu vi já tá o quê? Quase na hora de almoçar. E aí eu podia fazer o exercício agora, almoçar, tomar banho e sair, que é o que eu quero fazer, mas acho que vai ficar muito corrido de tempo, porque aqui eu quero ir pra um café, não quero, tipo, chegar lá duas horas, e aí às cinco eu já tenho que sair, porque eu quero ir pra editar. Hoje é sexta-feira, e essa semana eu não tive tempo de editar o vídeo que vai ao ar antes desse, que você tá assistindo, está aqui em cima, e aí, enfim, foi uma semana corrida pra mim, e aí nos dias que eu não tava correndo, eu tava muito triste pra fazer qualquer coisa. Eu tentei gravar esse vlog durante a semana inteira, e aí eu acabei adiando de gravar o vlog, assim como eu acabei adiando de fazer as coisas aqui pro canal, e aí agora estamos na sexta-feira, e eu quero editar esse vídeo entre hoje e amanhã, porque domingo vai fazer sol, e eu quero o quê? Ficar no sol, porque parece que o verão não chega nunca. Então é isso, gente, eu vou preparar o almoço, a gente preparou ontem, na verdade o Daniel preparou o falafel, que é bolinho de grão de bico, tem uma receita que a gente fez ano passado aqui em cima, depois vocês deem uma olhada. Vou esquentar o falafel e comer pra seguir o meu dia. Bom, eu almocei, tomei banho, vocês podem ver, estou pronta pra ir pra rua, e aí, achei que o elevador ia parar, e aí agora eu vou sair, colocar o lixo, e depois eu volto pra, enfim, acho que tem alguma coisa pra fazer junto com o Daniel, vou passar em algum lugar, eu acho, antes de voltar pra casa, comprar verdura, lembrei agora. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá. Encontrei o Daniel no meio do caminho, na verdade a gente combinou de se encontrar, e aí a gente passou no verdurão, sacolão, hortifruti, como é que você chama na sua cidade? Me conta, porque outra vez que eu falo verdurão as pessoas falam, o que é isso? E aí agora a gente vai pra casa, nem sei fazer o que, tem muita coisa pra fazer em casa, mas não sei exatamente por onde começar. Chegamos em casa, e agora a gente vai colocar as coisas no lugar, as verduras que a gente comprou, e aí a gente passou também, foi lá na verdurão, sacolão, como você queira chamar. Passamos em casa, porque era no caminho, e você não pode entrar, geralmente você não pode entrar com sacola, com produtos dentro do supermercado aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, mas não vou especificar preço, né, enfim, já tem um vídeo de supermercado aqui na Espanha, se vocês quiserem ver depois. Mas eu vou mostrar rapidinho. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar antes de mostrar, é que eu nunca me atualizo do horário das coisas exatamente. Eu sigo todas as regras, que mandam seguir aqui, mas às vezes eu me perco nos horários, porque desde que a gente, acho que desde dezembro, quando eles proibiram o jantar, né, tipo, sair à noite, restaurante e tal, eu me perdi. Porque todo dia eles mudam isso, acho que já mudou quatro ou cinco vezes, e eu tinha me grudado na cabeça que era do meio-dia até às cinco, mas aparentemente se for um café, ele vai abrir de, sei lá, que horas da manhã. Aqui as coisas geralmente abrem às nove, não sei uma padaria, né, porque eu nunca vou na padaria, mas as coisas geralmente abrem às novas, supermercado e tal, e aí o café talvez às oito, nove, até às cinco, pode ter cliente dentro. E aí eu fui dentro dessa faixa horária, e depois eles simplesmente, você sabe que tem que ir, né, olha no relógio e vaza. Deixa eu mostrar pra vocês, só porque eu esqueci de falar esse pequeno detalhe. Bom, lá no Verdurão a gente comprou metade de um abacaxi, nem sei o preço, e aí alguns tomates, um pepino e uma alface pra fazer salada. E essas outras coisas aqui a gente comprou no supermercado, mesmo normal, porque hoje é sexta-feira, sextou. E aí a gente geralmente na sexta-feira faz um aperitivo, né, vocês estão cansados de ver isso aqui nos vídeos do canal. E aí a gente comprou isso aqui, que é uma, chama fuê ibérico, tipo uma, como é que chama isso? Linguiça? Como que você fala? Linguiça? Salsicha? Eu me confundo sempre. E aí isso aqui é pro aperitivo, queijo também, é isso aqui que eu adoro, o Daniel não gosta, que é lomo ibérico. E aí essa aqui vocês estão vendo, 45 gramas por um euro, essa é a única coisa que eu vou falar o preço, porque as outras coisas não estão escritas, né, na embalagem. Aí a gente comprou brócoli pra fazer as coisas do final de semana e tal, algumas coisas aqui, tipo essa, é, azeitona que já vem recheada com pimentão, eu não gosto de pimentão, mas assim, eu acho até interessante de comer, então a gente comprou. Muitas coisas são marca do supermercado, que as marcas, já falei várias vezes, que são sempre muito boas, então aqui é uma marca do supermercado, é, o iogurte também é do supermercado, é, isso aqui, como é que chama? Picles? Acho que é, né? Também é do supermercado, e a gente geralmente vai nesse lugar nas sextas-feiras, porque o pão deles é muito, muito bom. Aí a gente comprou um pão, um a gente come, o outro a gente corta pra fazer, tipo, entradinha durante a semana, quando a gente tá sem vontade de cozinhar. Coisa que mais tem nessa casa, em quase todos os almoços, almoços, jantas, qualquer comida, é isso aqui, vagem, aí um azeite, um azeite, aqui ó, um azeite de oliva, isso aqui pra fazer comida domingo, e isso aqui pra comer agora. Ah, e eu quase esqueci de mostrar isso aqui, que é uma coisa que o Daniel gosta, que é filezinho de anchova, vejam aqui ó, filetes de anchoa, e aí eu gosto dela, mas eu gosto dela realmente frita, que custa bem baratinho aqui, e essa aqui é um pouquinho mais cara, não sei quanto exatamente, mas se você for num bar, você encontra ela fritinha por dois euros, e é uma maravilha, eu já até mostrei aqui, ó, já até mostrei aqui em cima uma vez. As coisas estão guardadas na geladeira, e aí agora eu vou preparar o almoço, acho que é o almoço de amanhã, que é uma receita que eu já mostrei inclusive aqui em cima também, num outro vídeo, que a gente pegou de um canal brasileiro, vou deixar de novo, eu sempre me falo a memória na hora de lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui também embaixo pra vocês verem, e esse vídeo que a gente citou antes, que é um frango marinado com limão, e aí alguns temperos que você queira colocar. Eu não faço exatamente como a pessoa do vídeo faz, porque ela usa outros temperos lá, e aí, enfim, eu uso o que eu tenho em casa e limão, que, né, a receita, acho que o ponto comum dessa, da minha receita, da dela, é que a gente usa limão, mas aí o tempero, cada um escolhe o seu. E aí eu vou fazer isso agora, e aí, gente, eu não tinha muita sarna pra me coçar, né, assim, 2020 foi um ano suave, e 2021 também, e aí o que que eu fiz? Comprei um patins. Os planos é que eu grave um vídeo somente mostrando a minha evolução, ou não, nesses patins. Mas aí agora eu vou fazer, o que que eu pensei? Vou patinar aqui fora, mas... Tô com medo de quebrar alguma coisa, porque eu já caí, e aí eu tô com a dor na bunda ainda, da queda que eu levei, né, assim, eu já sabia que eu ia cair, mas aí, que cair é um pouco traumatizante, né, por mais que você saiba que você vai se espatifar no chão, quando você se espatifa dói, e aí, não sou muito fã de sentir dor, não é? Pensei, vou primeiro fazer o frango, porque se eu quebrar alguma coisa... Não, que seja a prioridade, né, se eu tiver quebrado, não vou fazer nada. Mas o meu pensamento foi esse. E aí, depois do frango, vem a... Poderia chamar de diversão a patinação? Poderia, mas eu acho que eu tô um pouquinho traumatizada, e aí eu não sei. Mas enfim, não quero desistir, porque agora eu comprei o negócio, não foi barato, então a gente vai aprender a patinar. Certo, amor? Dizendo ele que posso, né? E aí, depois do frango, vem a patinar. Os patins estão aqui embaixo, o Daniel vai me ajudar a colocar as coisas de proteção, right? E aqui as outras partes que a gente precisa para não quebrar tudo. Gente, eu tô realmente... Traumatizada. Eu tava indo melhor do que isso. Não muito melhor, vamos encarar, porque eu nunca tive um patins na vida. E aí, eu falei sobre isso no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. E eu já patinei algumas vezes quando eu era adolescente. Não, acho que nem isso. Quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, tinha uma coleguinha de rua, né? Nossa vizinha, que ela tinha um patins. Daqueles haulers, né? Aquele inline. E aí, às vezes, ela chamava todas as crianças para patinar. Gente, patins é um luxo, né? Assim, não sei se vocês estão ligadas. Mas eu fui uma criança dos anos 90, então não tinha dinheiro para comprar isso. E aí, eu não aprendi. Tudo bem também, não é um trauma da vida, né? Não ter... Não sei o que poderia ter mudado na minha vida se eu soubesse andar de patins, não é verdade? E aí, agora que a gente tá morando aqui, eu resolvi comprar, porque eu achei que seria interessante aprender alguma coisa nova. E... Acho que desde que eu mudei pra cá, pra Europa, que já tem 8 anos, eu patinei no gelo, acho que 3 vezes, 2, 3 vezes. Na primeira vez, eu caí o tempo inteiro. Na segunda vez, eu caí menos. Na terceira, deve ter caído também, mas eu nem me lembro. E aí, agora eu comprei e a gente vai praticar. A gente não, eu, né? O Daniel me apoiando aqui, me segurando pra não cair. Mas eu realmente tô traumatizada, porque a queda... Foi uma queda, eu não gravei, né? Assim, o plano é gravar essa evolução, que, enfim, um dia virá. Mas eu não gravei nesse dia, porque eu tava muito confiante. Eu tava assim, tipo, nossa! Agora eu vou poder ir pras Olimpíadas! Nem fechei a boca. Quando eu fechei a boca da palavra Olimpíadas, o chão, né? Então, assim... Hoje eu tô um pouquinho nervosa, traumatizada, porque ainda tô sentindo dor da queda. Mas é isso, né? Capacete. Ah, eu falei sobre isso no Instagram. Capacete. Use se você quiser usar. Mas capacete, né? Quando você é adulto, você decide se sim ou se não. Todas as outras coisas eu vou usar. Tô pensando até de comprar uma proteção pra mundo. Pra ser sincera, hoje é isso. Deixa eu deixar o Daniel entrar, coitado. It's cold right, amor. Coitado, meu Deus! Tadinho. Então, agora chegou a hora da gente fazer o nosso aperitivo. O Daniel já até começou. Saúde pra vocês. E a gente se vê amanhã, porque esse vlog não termina hoje. Agora a gente vai jantar e depois, nada, assistir um filme, porque tá chovendo, inclusive. E tem toque de recolher também. Agora são exatamente 10 horas da noite. Ou seja, nem que a gente quisesse, a gente ia poder sair. Bom dia. Bom dia. Oh, you need to talk. Oh, it's your turn to talk. No? Yes. Just explain what you are going to do. We are going to measure the skloom table parts that are broken so we can buy new ones and then build the table. Very good, amor. Bom dia, pessoas. A gente acordou não faz muito tempo. E aí, né, o Daniel já explicou o que a gente vai fazer. Eu mostrei no vlog passado, que a gente gravou, que a gente comprou essa mesinha pra ser, tipo... Colocar aqui no canto, ser meio que um escritóriozinho pra mim. Pra eu ter um lugar mais, digamos, profissional pra trabalhar. Porque as coisas que eu faço, eu costumo fazer ou na mesa, que é a mesa que a gente usa pra comer. Ou eu faço aqui no sofá. E quando eu faço as coisas no sofá, na mesa é meio desconfortável. E aí também, não sei. Enfim, não tem uma explicação muito exata, porque eu não gosto de fazer na mesa, mas no momento é o melhor lugar. E o sofá é confortável demais. Então, você acaba se... Eu acabo... Você acaba, não. Eu acabo me distraindo. E não faço as coisas que eu tenho que fazer com tanta... Enfim, no momento que eu tenho que fazer, né? Acabo me distraindo. Aí tem a televisão aqui na frente. Enfim. Melhor ter um escritório. E aí foi o que aconteceu. A gente comprou. E aí chegou quebrado. E aí, depois disso, eles devolveram o dinheiro. Enfim, marquei eles nos stories e tal. Porque a logística... Não teria o que dizer, não. A coisa que era pra demorar dois meses. Demorou quatro. Ainda chegou quebrado. Você tem que ser bem... Né? O que acontece é que a parte que tá quebrada, sim, é a parte principal desse imóvel. Mas é uma parte fácil de substituir. Acho que é por isso que eles não vieram buscar. Porque a parte que quebrou era a parte mais valiosa, digamos assim, né? Que é uma parte madeira. As outras partes, eu não sei exatamente se são madeira... Eu não sei explicar madeira. Vamos dizer, madeira maciça, entre aspas, aqui, né? E aí, não vale a pena pra eles mandar uma pessoa buscar. E aí, depois, eles descartarem. Então, eles deram pra gente... Me escreveram, né? Quando eu reclamei. Escreveram falando que se em 15 dias não viessem buscar, a gente podia jogar fora. A gente vai jogar fora? Não. A gente vai medir... A gente... Quando eu falo a gente, é o time, né? Eu sou só... I'm just a support. Eu sou só o apoio... Como é que chama, gente? I'm the moral support. É só o apoio moral. Apoio moral, essa é a palavra. Daniel vai medir agora e a gente vai procurar as madeiras. Ver se encontra a mesma medida. Pra, né? Já que eles falaram que era pra jogar fora, a gente não vai jogar fora. Compra a parte que quebrou e substitui. E aí, é isso. Assim, temos uma lição de como não tratar o cliente. Não quebra as coisas, senão dá merda, né? Então, agora a gente vai lá medir. A gente, o Daniel. E aí, eu mostro pra vocês quando a gente for procurar a madeira. Acho que a gente vai na... Sei lá. Vai procurar alguma loja aí que eu não sei ainda qual. Mas eu mostro pra vocês. O Daniel cortou um pedaço aqui da madeira, né? Desse negócio pra gente ir lá na loja e procurar um tom exatamente... Não sei se vai encontrar alguma coisa exatamente igual, mas pelo menos similar. Porque tem uma parte, que é essa parte aqui. É tipo uma gaveta, digamos assim. E eu não queria jogar fora. A parte principal, essas duas vigas... Chama-a-viga, gente? Eu não sei como é que chama essas coisas, não. Mas essas duas maiores partes a gente vai tentar encontrar nesse mesmo tom. Que é pra não ter, né? Que substituir a outra. E aí, aqui o Daniel fez os cálculos, né? Porque trabalhamos aqui com a pessoa que faz cálculos. Tá tudo aqui explicadinho pra eu chegar na loja. Porque ele não fala espanhol, né? Eu vou chegar lá, olá, que tal? Isso aqui, meu filho. É isso aqui que eu preciso. Vamos ver se vão... Enfim, dá pra gente alguma instrução e tal. Alguma solução pro nosso problema. E, basicamente, essa estante, ela é assim, ó. É só um negocinho pra ficar no canto. Ela é bem bonitinha. Pena que deu merda, né? O negócio é que eles embalaram mal. E a pessoa que trouxe também, pelo que eles mandaram pra mim na explicação... A pessoa que trouxe simplesmente pisou. Aqui, assim, ó. A pessoa, antes de tirar de dentro do carro, ou sei lá, em que momento do processo de transporte, a pessoa pisou e quebrou. Problema, meu, não. Problema deles, que não embalaram corretamente o negócio. E aí, ó, o que que deu? Foi isso aí. Quebrou bem no ângulo. E aí, ó, o que é isso aí? 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 Voltamos pra casa e aí o dia foi um grande, é... Uma grande falha. A gente foi pra lá pra comprar, procurar a madeira, né? Que a gente tinha imaginado que serviria pra usar nessa estante. Só que não tinha na loja. E aí, enfim, vou deixar o Daniel, né? Que é o responsável por essa empreitada, explicar pra vocês. Apesar do preço ser bem alto, ok, o que a gente quase trouxe pra casa custava, acho que 9,80 ou 10 euros, alguma coisa assim. Não é muito. Mas aí o problema é que a gente não tinha nem certeza se ia servir ou não. E aí, assim, quando você compra uma coisa por 10 euros e funciona, é barato. Se você compra uma coisa por 10 euros e depois você tem que jogar fora, é queimar o dinheiro, né? Não que seja muito, mas, enfim, ninguém está aqui para jogar dinheiro no lixo, não é mesmo? E aí a gente vai, então, como o Daniel falou, tentar encontrar numa loja coçando sovaco. Tentar encontrar numa loja maior. Essas lojas, elas estão localizadas um pouquinho mais afastadas da cidade. A gente saiu de casa, era uma hora da tarde, sem almoçar. E aí, foi começando as coisas dar errado, aí eu fui ficando com fome, o Daniel foi ficando com fome, aí bate um pouquinho de irritação, porque você está com fome. Então, não foi exatamente o momento mais correto da gente sair para procurar esse negócio, mas foi a hora que deu. E aí, a gente voltou agora, são 4 e meia da tarde, a gente vai almoçar? Não, porque a gente tomou um sorvetão bem grande, bem gostoso. Vamos esperar para jantar, mas acho que o Daniel vai fazer alguma coisa, sei lá. Sei lá o que, botar alguma quantidade. Uma brusqueta, uma coisa bem... Um tirar gosto, né? Pegar um pão, dormido, e botar umas coisas por cima. E é isso. E aí, à noite, a gente come o que eu preparei ontem. A vantagem é que já está preparado, já está, tipo, só precisa colocar no forno. Agora, a gente vai editar. E é isso, gente. Sigam conosco. Bom dia. Ontem, a gente terminou de jantar, e aí foi assistir... Quando a gente terminou de jantar, já era bem tarde. A gente só foi e sentou ali para assistir alguns vídeos. Inclusive, a TV está ligada, sou eu ali. E aí, agora a gente já tomou café, café mesmo, café preto. E aí, eu vou preparar um suco de abacaxi, que eu comprei esses dias do nada. Me deu vontade de tomar suco de abacaxi. Acho que é porque eu tinha comprado um pouquinho de hortelã para fazer uma... Esqueci o nome. Kafta. Aprendi a fazer uma kafta aí na internet, da vida. E aí, o molho de iogurte e um pouco de hortelã. E aí, eu falei, bom, vou... Oi, amor, bom dia. Bom dia. E aí, o molho de hortelã ia... O molho de hortelã, não. O molho de iogurte e a hortelã. E aí, eu comprei, ficou aqui. E aí, agora, vou usar para não estragar, né? E aí, eu adoro o suco de abacaxi com hortelã, que é uma coisa bem brasileira. Se você gosta, me conta aqui embaixo. Eu amo. Sinto muita falta, inclusive. Eita. Escutaram o barulho da faca? Muito que bem. Essa faca é afiada para um caralho. Já me cortei uma vez com ela. Fiquei traumatizada vários meses sem usar, com medo de cortar o dedo de novo. Enfim, vamos lá preparar. Right? Desejo uma boa semana. Porque está na semana. Então, boa semana em frente. Como é em português? Desejo uma boa semana para vocês. Desejo. 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 Desejo, amor. Desejo. Desejo. Uma boa. Uma boa. Semana. Semana. Para vocês. Para vocês. Não, festa. Desejo uma boa semana para vocês. Desejo. Uma boa. Desejo uma boa semana para vocês. Muito bem. Isso aí. Preparar o suco. Música Se inscreva no canal. E aí eu já tinha feito a minha parte, né? A parte da fala, que é o que eu faço primeiro. O Daniel a gente faz separado, né? O Daniel faz a parte das imagens que vocês veem, mas a parte de fala tem que ser eu pra editar. Então eu tava editando, só que aí tem muito mais imagem do que fala, e aí você tem que balancear as coisas por trás dos bastidores do YouTube. Você tem que balancear, você não pode colocar só imagem, porque senão vira um documentário. E você não pode ficar só fazendo fala, porque senão é só um diálogo, né? Monólogo, na verdade, porque só sou eu falando, vocês ainda não estão respondendo, só nos comentários. E aí agora eu tô escrevendo a parte que eu preciso falar, porque também você precisa elaborar o que você vai falar. Ah, sei lá, eu tô mostrando uma imagem, não sei, de um trem. E aí a imagem da janela e tal, eu não posso falar, ontem eu comi pipoca. Né? Você tem que pensar naquilo que você vai falar ali naquele momento pra balancear as coisas. É questão de equilíbrio, não é mesmo? E aí, só que agora a minha barriga deu uma pequena roncada. E a gente tá com fome, já são quase duas horas da tarde. Então eu vou dar uma pausa aqui pra começar a fazer o almoço. Acho que o Daniel vai começar a cortar o que tem que ser cortado, né? As verduras e tal. E depois a gente vai preparar e a gente quer sentar lá do lado de fora hoje, porque tá fazendo sol e essa semana a promessa não é boa, é só de chuva. Então esses dias que fazem um pouquinho de sol, um pouquinho não, bastante sol, a gente vai sentar lá fora, mas acho que ainda vai uma hora, ou pelo menos 40 minutos até o almoço ficar pronto. Então deixa eu cuidar antes que eu fique com mais fome ainda. Tchau. 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 Tchau.